Bom, acho que realmente foi um bom primeiro tempo, a equipe se comportou muito bem, com pouco tempo, numa mudança de estratégia, de ter as linhas um pouco mais altas, de ter um pé na bola, uma competitividade maior, nós conseguimos colocar o nosso ritmo, colocar as nossas ideias, criando muitas oportunidades de gols. É animador, estou muito animado com esse começo. Lógico, sabemos que no segundo tempo haveria uma melhora da equipe do Botafogo, jogando nos seus domínios, precisando vencer para se consolidar entre os quatro primeiros, daqui a pouco até brigar pela liderança. Eu acredito que foi um grande jogo nosso, lamento por não conquistar nenhum ponto, acho que nós merecemos uma sorte melhor, mas eu acredito que ela... A responsabilidade toda é minha quanto aos gols. A estratégia agora de marcar individual, a estratégia de a gente ter um homem a homem na área, achar o adversário, correr com ele. Infelizmente, a gente cometeu essa desatenção nessa bola parada, onde o jogo extremamente dominado. O Andrei, até o momento do gol, tinha feito uma defesa, um chute. Ainda não tínhamos o mesmo volume do primeiro tempo, mas ainda muito controlado o jogo, um jogo bem tranquilo. A gente precisa corrigir isso rápido. O tempo é muito curto, a gente precisa responder rápido, para que sábado, contra o Pouso Alegre, a gente não vacile e não dê oportunidade de perda de pontos. A gente precisa pontuar, a gente sabe da dificuldade, é um confronto direto. A gente precisa ter o máximo de atenção, cuidar disso durante a semana. Vou ter agora três treinos aí com a equipe, né? Tem uma viagem também longa a São Paulo, mas com certeza a gente vai ajustar isso. Bom, eu acho que se jogou como jogou, eu acredito que tem muito do preparo físico. Se fez o primeiro tempo que fez, com uma intensidade lá em cima, dominando o adversário, criando quatro, cinco, seis oportunidades de gols, dominando o adversário. Maior número de ações, maior número de posse, maior número de finalizações, maior número de domínio, de roubo de bola. Então, eu acredito que o meu preparador físico e o meu preparo físico estão ótimos, estão em dia. É uma equipe que corre o tempo inteiro, briga o tempo inteiro, não se entrega, né? Então, não acho que tenha sido problema, não. Encontrei uma equipe muito bem fisicamente, uma equipe muito bem, muito forte. Por isso que ela consegue fazer o que fez com o Botafogo aqui, né? Se ela tivesse mal fisicamente, com certeza, nós não conseguiríamos fazer o que nós fizemos com uma equipe como a do Botafogo. Só uma equipe bem treinada, uma equipe forte. Então, eu tenho certeza que as vitórias, elas precisam chegar para que tudo isso deixe de ser um pretexto para as derrotas. A gente está no caminho, com certeza, uma semana boa pela frente, trabalhar duro e vencer o sábado. Muito obrigado.